Música Tipo, acho que a gente já vai colocar a coisa e vai deixar ela tão legal que podia, então vai ser a menor A menor, né? Música Música Pra fazer diferente, embaixo e em cima E essa é aquela que dá pra colocar coisa na argola? Dá, dá Sim Música Música Esse tem o assuntamento, vamos usar ele, né? Música 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 Ela tem a tira bem grande, aí tipo, ela pode ficar, a gente pode usar ela assim Sim E aí regula, ela passa aqui em cima Música Música Eu nunca vi nada assim, com a família bem, não chama tira também Música Oi gente, eu sou a Sa, eu moro em Curitiba, Paraná E eu fui convidada pela Petit Jolie pra participar do projeto PJ Lab E hoje eu vim entregar um segredinho da coleção pra vocês Então a gente vai ter muito holográfico nessa coleção Oi meninas, sou a Lê do IG Poderosa Sem Salto Posso dizer que essa coleção Lab está super conforto Aproveitem, beijos Oi meninas, eu sou a Stephanie de Curitiba Eu fui convidada pra participar da nova coleção cápsula da Petit Jolie Eu vim falar o meu sapato preferido, que é um slide Maravilhoso, espero que vocês gostem Oi gente, eu sou a Gabinha Lopes de Lajeado E eu vim aqui contar pra vocês Que na nova coleção da Petit Jolie Vai ter uma bolsa super linda Oi gente, eu sou a Rai do canal By Rai E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês da coleção Lab É que tem pra todos os gostos e pra todos os estilos E esperamos que vocês gostem muito Oi gente, eu sou a Juliana de Sarendi, Rio Grande do Sul E hoje eu venho dar uma dica sobre a nova coleção da Petit Jolie E essa dica aqui vai ter flatform Beijos e espero que vocês gostem Eu sou a Paula do blog Walking on the Street E hoje eu vim aqui dar um spoiler da coleção que a gente criou pra vocês E o spoiler é muito rosa e azul clarinho E aí E aí E aí E aí